Oi gente, quer ganhar uma quarto aniversário igual essa inscrita aqui ó, de graça? É claro! Muito fácil, coloca aqui embaixo qual é meu vídeo que tem mais visualizações aqui do canal e o seu nick do lado. Não vai esquecer de deixar o like no vídeo e você tem que ser inscrito no canal e estar no grupo Lux Angel. Siga as regras, tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho